A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nós estamos chegando ao final de mais um dia, hoje já quinta-feira, dia 30 de abril. E queremos nesse momento convidar a você para que na sintonia da fé nós possamos elevar aos céus o nosso louvor, agradecendo a Deus pela sua ação de amor na vida de cada um de nós, no transcorrer desse dia. E queremos fazer nesse momento nosso momento de gratidão a Deus. Porque se até aqui nós chegamos é porque as suas mãos nos conduziu até aqui. E queremos também nessa noite descansar na serenidade das mãos do Senhor nosso Deus. Assim iniciamos a nossa oração. Vinde, ó Deus, em nosso auxílio. Socorre-nos sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Vós sois o caminho, a verdade e a vida, o pão da alegria descido do céu. Nós somos caminheiros que marcham para os céus. Jesus é o caminho que nos conduz a Deus. Vós sois o caminho, a verdade e a vida, o pão da alegria descido do céu. Da noite, da mentira, das trevas para a luz, busquemos a verdade, verdade é só Jesus. Vós sois o caminho, a verdade e a vida, o pão da alegria descido do céu. Pecar é não ter vida, pecar é não ter luz. Tem vida só quem segue os passos de Jesus. Vós sois o caminho, a verdade e a vida, o pão da alegria descido do céu. Jesus, verdade e a vida, Jesus, verdade e a vida, o pão da alegria descido do céu. Assim, amados irmãos e irmãs, iniciamos esta nossa oração. Quero colocar aqui, de modo muito especial, todo o povo da nossa comunidade paroquial de Santa Isabel, sejam das comunidades aqui urbanas, sejam das nossas comunidades rurais. Que a bênção do Senhor esteja nesta noite sempre sobre o nosso bom povo, da nossa comunidade paroquial de Ipiranguim. Também, eu quero lembrar de tantas pessoas que pedem a nós a graça da oração. Quero rezar a intenção da Dagmar e do Alexandre, que estão nos acompanhando. Rezar também pelo Senhor Cláudio, lá na comunidade do Mato Dentro, de cima. Rezar também pelo Senhor Carlos, com a Dona Helena, da comunidade do Mato Dentro, de baixo. Rezar pelo Senhor Alencar e a Dona Nenza, da comunidade do Mourão. Rezar também pela Senhora Luciele e seu esposo Márcio. Rezar pela Senhora Maria da Paz e pelo seu esposo Raimundo. E rezar também pela sua neta Helena. E tantos aqueles que os temos dentro do nosso coração. Rezamos assim, Estim. Ó Jesus Redentor, do Universo Senhor, Verbo Eterno do Pai, Luz da Luz Invisível, que aos Vossos remidos vigilantes cuidais. Vós, o Artista do Mundo e de todos os tempos, o Sinal Divisor, o Silêncio da Noite, renovar em nosso corpo, que lutando cansou. Afastai o inimigo, bosque os fundos abismos, destruís, ó Jesus. Não consiga, o maligno, seduzir os remidos pelo sangue da cruz. Quando o corpo cansado, for de noite embalado, pelo sono e a calma, de tal modo adormeça, que ao dormir nossa carne, não cochile nossa alma. Escutai-nos, ó Verbo, por quem Deus fez o mundo, e o conduz e mantém, com o Pai e o Espírito, vós reinais sobre os vivos pelos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, eu sempre digo, como é gostoso rezar com o salmista, rezar o salmo, que é sempre uma atitude de ação de graças a Deus, de bem dizer ao nome de Deus. Hoje queremos rezar, juntamente com você, o salmo 46, o salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos ainda que a terra se mude, ainda que os montes se projetem para o meio dos mares, ainda que as águas pujam e expumem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada, Deus a ajudará desde o raiar da alva. bradam nações, reinos se abalam, Ele levanta a sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, as desolações que tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus do Jacó é o nosso refúgio. Eis a beleza do Salmo, hoje narrado pelo Autor Sagrado. O Salmo onde ele encontra a proteção de Deus, como que em meio a uma grande tempestade, ele sente a presença de Deus agindo sobre si, o ajudando a vencer essa tempestade. Quero convidar a você, querido irmão e irmã, para que nós possamos meditar um trechinho do Evangelho. Hoje nós queremos meditar o Evangelho de João, o capítulo 4, os versículos de 43 a 54. Então, João, capítulo 4, os versículos de 43 a 54. Dois dias após, Jesus saiu daí em direção à Galiléia. Ele mesmo havia testemunhado que um profeta não é respeitado em sua própria terra. Então, quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam bem, porque o tinham visto tudo o que ele havia feito em Jerusalém durante a festa, pois eles também tinham ido na festa. Jesus foi novamente para a Caná da Galiléia, onde havia feito a água tornar-se vinho. Havia um funcionário do rei que estava com o filho doente em Cafarnaum. Ele ouviu dizer que Jesus tinha ido à Judéia, da Judéia para a Galiléia e saiu ao encontro para pedir a Jesus que fosse curar seu filho que estava para morrer. Jesus lhe disse, se vocês não veem sinais e prodígios, não acreditam de modo nenhum. O funcionário do rei disse, Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus lhe disse, pode ir, o seu filho está vivo. O homem acreditou na palavra que Jesus lhe disse e foi embora. Já estava descendo para Cafarnaum, quando seus empregados foram ao seu encontro, lhe disseram que o filho dele estava vivo. Perguntou então a que horas o menino havia melhorado. Responderam, a febre o deixou ontem, pela sétima hora. O pai percebeu que tinha sido exatamente nessa hora que Jesus lhe havia dito, seu filho está vivo. Então ele acreditou, juntamente com toda a sua família. também este segundo sinal, Jesus o fez quando foi da Judéia para a Galiléia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, novamente nós estamos diante de um trecho da palavra de Deus, do Evangelho, que vemos alguém também tocado pela fé em Jesus. E volto novamente a repetir. Alguém que foi tocado pela fé porque alguém testemunhou as obras de Jesus para ele. Então este funcionário do rei se dirige a Jesus porque permitiu-se ser tocado pelo testemunho daqueles que viram Jesus, daqueles que contemplaram as obras de Jesus. Ele reconhece que Jesus de fato é o Messias. Por isso, se põe a caminho ao encontro de Jesus para pedir a cura do seu filho. E assim nós vemos que todo pai e toda mãe sempre quer o melhor para os seus filhos. E quantos esforços são feitos por um pai e por uma mãe em vista do bem e da vida dos seus filhos. É que nós reconhecemos a graça da paternidade e da maternidade. E assim, esse pai querendo salvar a vida do seu filho. Ele vai buscar a graça aonde ele pode encontrar a graça. Eu, você, todos nós sabemos aonde podemos encontrar a graça que também almejamos para nós e para os nossos. Em Jesus, ele é o caminho onde nós podemos encontrar as graças maravilhosas que ele tem a oferecer a cada um de nós. Porque ele veio para nos dar a vida e a vida em plenitude. Vamos, então, movidos pela fé, sempre nos colocar a caminho de Jesus. Rezemos o cântico evangélico. Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos, nossa mente vigie com Cristo, nosso corpo repousa em sua paz. Aleluia! deixai agora o vosso servo ir em paz, conforme prometestes ao Senhor, pois os meus olhos viram vossa salvação, que preparastes ante a face das nações. Uma luz que brilhará para os gentios e para a glória de Israel, o vosso povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém! Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos, nossa mente vigie com Cristo, nosso corpo repouse em sua paz. Aleluia! Oremos! Concedei, Senhor, aos nossos corpos um sono restaurador e fazei germinar para a Mestre eterna as sementes do reino que hoje lançamos com nosso trabalho. Por Cristo nosso Senhor. Amém! E nesta oração que agora fazemos, nossa oração final, eu coloco também aqui os nossos funcionários da nossa paróquia, a Doroteia que se aniversariou esta semana, meus parabéns com votos de saúde e de muita paz ao seu coração, a Luciane, também, nossa sacristã, a Maria Cláudia, trabalha na secretaria da nossa paróquia, também, eu lembro dos nossos irmãos lá da comunidade do Olegário Maciel, A Senhora Lenir com seu esposo Luiz, o Marquinhos do Olegário Maciel, sempre animar as nossas celebrações. A vocês o nosso abraço, também aos meus familiares que estão acompanhando, seja em Itapira, seja em Santa Rita, esse nosso momento gostoso de oração. E assim, queridos irmãos, convido a vocês a encerrarmos nos confiando também a proteção da Virgem Maria. Salve Rainha, Mãe da Misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós, Bradamos, os degredados filhos de Eva, a vós, suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. e após advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, sobre a valiosa intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. Cubra-vos Deus com a sua bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé e por filho me adotou.